Senhor, toma a nossa vida, os nossos pensamentos, te entregamos a ti o nosso viver, e é por isso que eu te convido nessa hora, você que está assistindo esse vídeo, a cantar comigo essa música, essa é a Quarentena Session, um vídeo diário pra você ser abençoado e pra você também abençoar outras pessoas através do seu compartilhamento, se você gostar, deixe seu like, deixe seu comentário também, e eu te convido nessa hora a cantar, pra essa música entrar fundo aí no teu coração e você entregar sua vida a Deus. Cante Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar Preciso ouvir tua voz a me falar Não tenho nada a te oferecer Somente um coração impuro e pecador Mas aqui estou Me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo que ele tem Renova, Senhor, meu viver Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim teu amor Quero pra sempre servir-te Por onde for Por onde for Continue cantando comigo Preciso me entregar Preciso me entregar, Senhor Preciso a ti me entregar Preciso ouvir tua voz a me falar Não tenho nada a te oferecer Somente um coração Impuro e pecador Impuro e pecador Comem Por, Senhor, muitos Por favor, Senhor Toma o meu coração E tudo que ele tem E essa é a nossa oração Renova, Senhor, meu viver Toma em mim teu amor Quero pra sempre servir-te Por onde for Quero pra sempre servir-te Por onde for Você acredita nessa mensagem? Acredita que Ele pode se salvar? Ele pode te abençoar também? Cante mais uma vez o refrão dessa música comigo Feche seu olho a letra da música que você já conhece Cante meditando nessa música Na letra dela Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração E tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim teu amor Quero pra sempre servir-te Por onde for Amém? Amém? Glória a Deus pela tua voz E pela tua participação nesse vídeo Se você gostou dele Deixe seu like, deixe seu comentário E Deus te abençoe A gente se vê na próxima Quarentena Session Um abraço, tchau E Deus te abençoe E Deus te abençoe